LULUZINHA 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 Eu vou dizer porque Quero estar no mesmo jogo com você Que está Nessa aventura Sempre junto com você Quero estar com LULUZINHA Outra vez Quero estar com LULUZINHA Outra vez LULUZINHA Já ouviram o adulto dizer Vamos chegar aí num segundo Já se indagaram sobre por que só um minuto Parecer mais só uma hora Vou dizer as regras da LULU sobre o tempo Um segundo Isso é o tempo que demora quando você quebra o abajur da sua mãe Até a sua irmãzinha começar a gritar Mãe, a LULU quebrou seu abajur Uma hora É quanto o médico quer dizer realmente Quando ele diz isso vai doer só um segundo Ai Um dia Isso é quanto demora para uma semana na praia passar E uma semana É quanto tempo para você viajar de carro até a praia Um mês É quanto tempo você geralmente fica de castigo Por quebrar o abajur de alguém E um ano Esse é o tempo que demora para sua professora sorrir novamente Dia dos namorados Versão Brasileira Herbert Richards Por que está todo mundo tão gentil hoje? Tenha um feliz dia dos namorados, querida Mas é tão grande Eu esqueci É dia dos namorados Você esqueceu porque não tem admiradores, LULU Não é igual a mim Olha quantos eu tenho Eu também tenho admiradores, Glória Lá no passado ganhei o maior cartão da escola É, mas era muito engraçado Ninguém mandaria um cartão engraçado pra mim Isso porque você não tem senso de humor Espere só, Lulu Palhares Este ano você vai ver o quanto eu sou popular Esse é um ótimo presente de dia dos namorados Se um menino simpático me desse uma dessas caixas de bombons Eu só poderia dar a ele um beijo muito grande Custa dois dólares Ah não Meu dinheiro Ele sumiu Eu tinha dois dólares Queria que houvesse algum jeito de ter mais admiradores do que a Glória Nossa, dois dólares Peraí Essa é a sua chance de mostrar pra Glória Vai comprar uma caixa enorme de bombons E diga a ela que é de um admirador secreto Não, Lulu Esse não é o espírito do dia dos namorados Mas eu perdi os dois dólares, eu juro Sinto muito, filho Sem dinheiro não Leva os bombons Tá bom, tá bom Tá aqui, Juca Acho que você deixou cair lá fora Valeu, Lulu Agora eu posso comprar bombons pra Glória Glória Isso não foi muito inteligente, foi, Luluzinha Valeu mesmo, Lulu Se eu puder fazer alguma coisa por você Essa é a sua chance Pede a ele pra te dar um cartão Mas esse não é o sentido do dia dos namorados Mas eu vou pedir a ele um cartão de dia dos namorados Vamos ver De quem mais eu posso ganhar um presente de dia dos namorados Oi, Glória O que é que você tá fazendo? Ah, nada Eu só estava admirando essas flores lindas Bom, até mais Sabe, caraquinha Se o menino me desse flores iguais a essas Eu convidaria ele pra ir a minha casa comer uns biscoitos Eu vou comer biscoitos com a Glória Oba! Pode me explicar o que significa isso, rapazinho Caraquinha Ainda não terminou de plantar essas flores? Oi, guarda McNabb Estamos plantando flores pro dia dos namorados Meu Deus É o dia dos namorados Eu esqueci Eu não comprei nada pra minha esposa Obrigado E continue com a boa cena Puxa! Valeu, Lulu Como eu posso retribuir a você? Não desperdice esta chance Pede a ele um presente de dia dos namorados Depois você esfrega na cara da Glória Ah, é... Caraquinha, tem umas flores lindas no campo logo ali Talvez você poderia... Isso não é bom Puxa! A Glória vai adorar aquelas O quê? A Glória de novo! Bem me quer, mal me quer Bem me quer, mal me quer É claro que não, todo mundo gosta da... Lulu! Você é a menina que eu queria ver Você sabe que hoje é dia dos namorados, não sabe? Então vamos dançar Ah, bolinha, é claro! Eu adoraria! Um, dois, três... Ai! Um, dois, três... Um, dois, três... Ai! Um, dois, três... Ai! Eu acho que estou pegando Cuidado! A Glória disse que se eu desse ela o maior coração Eu poderia levá-la ao baile do dia dos namorados Quer dizer? É... Obrigado por me ensinar a dançar Se tiver alguma coisa que eu possa fazer por você É só me pedir Nem pense nisso! Pensa nisso sim! Pensa nisso sim! Eu acho que a Glória tinha razão Os meninos gostam muito mais dela Aqui estão os bombons que você me pediu Eu estou pronto para ganhar o meu beijo agora Essas flores são as melhores do que você me pediu Ei! Você não disse que tinha convidado os meninos para comer um escoito? Prontinho, Glória! Eu fiz aquele coração que você pediu Espera um pouco! O que está acontecendo? Você pediu uma coisa para cada um Viu só? Ela pediu os presentes dela E olha só, está cercada de todos os meninos Mas ela enganou eles Não é assim que se deve fazer Ela enganou eles Eu não acredito nisso, Glória Ah, olha aqui, Lulu Você viu só quantos admiradores eu tenho E você não tem nenhum Isso não é engraçado? Feliz dia dos namorados, Lulu Isto é para você E aí, Lulu Você gostou das minhas flores? Você gostou dos esportes? Viu, Lulu Ser gentil com as pessoas tem sua recompensa E tem mesmo Vou dizer o que a Glória pensa de esportes divertidos Pular, gritar e balançar pompons E ela faz isso enquanto Bolinha e os meninos jogam bola Levam chute nos dentes, rasgam as blusas Ficam sem botões e ficam arranhados também Peraí, eu acho que deviam pedir a Glória Para ser treinadora do time de futebol Vocês conhecem a história com a princesa que caiu num sono profundo durante 100 anos? E aí um príncipe lindo de morrer encontrou ela no meio da floresta e a beijou É mesmo inacreditável Se ela estava dormindo há 100 anos Vamos falar sério, né? E o mau hálito? Ele não daria um beijo nela Ele ia querer escovar os dentes dela Sente-se A Nova Amiga de Lulu A Nova Amiga de Lulu Versão Brasileira Ah! 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 Líneo! Esse truque se chama Cão Andando Para com isso! Ô, seu nojentinho, pode parando, tá bom? Você pode quebrar o nariz dela, sabia? Ah, vai procurar a sua turma Ah, é? Agora eu te peguei Ai, ai, solta-me, eu! Esse truque se chama Plínio Andando E esse é Plínio Enrolado Vocês estão estragando as minhas roupas caras da moda Ah! 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 Ha! Hahahaha Shhh! As borboletas são traiçoeiras Principalmente essa borboleta púrpura do verão Ai! Pegamos uma borboleta, Plínio, riquinho. Eu acho que se alguém é riquinho, pode se dar ao luxo de ser esquisito. Vou me vingar daquelas meninas, nem que seja a última coisa que eu faça. Obrigada por me ajudar. Eu sou Lulu Palhares. Eu sou Gert Greenby. Aquele garoto era muito nojento. Plínio Van Snob pensa que ele é o maioral, só porque ele é o garoto mais rico da cidade. Ainda bem que você apareceu naquela hora. Eu estava procurando uma livraria para comprar o novo Mistério de Marta Triste. Eu adoro ler Marta Triste. Inclusive, eu tenho um novo livro lá em casa. Mãe, a Gert pode ficar para jantar e dormir aqui. Queremos ler a Marta Triste e o Mistério da Mademoiselle desaparecida. É claro que pode, querida. Se a sua mãe deixar, Gert. Toma aqui, liga para ela. Eu não posso ligar para minha mãe. Vem, eu vou te mostrar porquê. A minha mãe é caixeira viajante. Ela viaja nesse trailer pelo país inteiro. Olhem só, Gert mora num trailer. Isso me deu uma ideia de como eu posso me dar bem. É muita bondade sua convidada, Gert. Voltem amanhã que eu vou preparar um café delicioso para vocês. O meu pai é o maioral e eu vou induzi-lo a fazer um trabalho muito sujo. Mas primeiro eu tenho que fingir que eu fui agredido. Olha só, o Plínio não tem mesmo nada na cabeça. Olha só, o Plínio não tem mesmo nada na cabeça. Solte ele. São as roupas do meu filho. O que fez com o nosso filho? Eu sou o seu filho. Um garoto grande me bateu sem motivo algum. Que horror. Eles rasgaram a sua nova camisa, René Peugeot. É uma criança nova. Que mora na rua principal. É num trailer. Num trailer? Muito conveniente. Isso vai tornar mais fácil expulsá-los da nossa cidade. Eu vou falar com o meu amigo prefeito. Ele me dá de um foco. Então a Marta triste apontou o dedo dela dramaticamente para o suspeito. Esse Wessler Slice Nut é culpado sem sombra de dúvida. Nossa, ela é muito inteligente mesmo. Aham, é sim. É, Lulu, deve ser muito bom poder dormir à noite sem ter que se preocupar em acordar sem aquelas manchas de óleo. Você tem muita sorte. Você que tem sorte? Eu queria que a minha casa tivesse roda e seria muito legal. Puxa, a Gert é muito sortuda mesmo. Espere só até provar as pantecas que a minha mãe faz. Eu vou mostrar para essa Gert que ela não devia ter mexido comigo. O quê? Ela sumiu? Cadê a minha mãe? Calma, vamos achá-la. Parece que a sua mãe deixou você para trás. Eu não a culparia. Você não fala assim da minha mãe, hein? Vai querer brigar comigo, é? Você não passa de uma menina chorona. Opa, uma briga. Para com isso, para, Gert. Dá uma esquerda na cara dele, uma direita no queixo dele. Pelo menos o Plínio não precisa mais bater nisso. Por favor, eu desisto. Mamãe, você voltou. Eu fiquei tão preocupada. Eu tive que sair daqui. Parece que o magnata chamado Van Snob fez uma queixa. E por que está batendo nesse menino? Por que ele é Plínio Van Snob? Então pode continuar, Gert. Tchau, Plínio. Tchau, hein? E vê se não se machuca antes de chegar em casa. Eu vou me vingar. Um dia eu ainda vou me vingar. Elas vão ver. Ora essa, você aí. O que fez com o meu filho Plínio? É a bicicleta dele? Pai, mas sou eu. O Plínio. Meu Deus, por que não fica longe um dos meninos maiores? Foi super legal seus pais terem nos ajudado assim, Muluzinha. Foi muita bondade deles. E parece que nós ganhamos novos amigos maravilhosos, Bert. O livro de recordes mundiais da Lulu. O animal mais rápido do mundo é meu cachorro quando ele ouve o abridor de latas. O animal mais lento do mundo é meu cachorro quando ele tem que ir ao veterinário. A pessoa mais rápida do mundo é o bolinha quando ele ouve o sorveteiro. A pessoa mais lenta do mundo é o meu pai no domingo quando ele tem trabalho pra fazer. O vegetal mais rápido do mundo é a ervilha porque ela pode voar da sua colher. Quem comeu mais bifes no mundo de uma só vez? 16. Meu pai, domingo passado. Quem passa mais tempo no banheiro? 2 horas. Papai, domingo passado. A coisa mais massinha do mundo é a minha cama. E a coisa mais dura no mundo, a minha mãe diz que é minha cabeça. Num pé só. TANTO BARULHO POR NADA Versão Brasileira É um violino, não é um pedaço de madeira. Você não serra, toca gentilmente. Eu acho que com todos esses músculos eu não conheço minha própria força, senhorita Clefmeister. Procure relaxar, bolinha. A música amansa as feras selvagens. É muito pior, o gato está preso dentro de um violino. Eu estou tão feliz, terminei todo o meu dever na casa da Aninha. Agora eu tenho o resto do dia só pra mim. A vida não é ótima. Tomara que eu tenha trazido tudo do supermercado. Drogas, que se é cenouras. Essa não, o castigo favorito do Jorge. Isso é bem feito. Fumar é um vício péssimo. Pronto. Agora vou ao supermercado buscar as cenouras. Assistir TV, ou brincar com as minhas tintas, ou cheirar essas lindas flores. Eis a questão. Oi, Lulu. Por favor, descasque minhas cebolas enquanto eu vou ao supermercado. Tá, mamãe. E tenha cuidado na cozinha. Tenha cuidado na cozinha. Como se eu fosse uma espécie de bebê. Eu não sou um bebê, eu sou uma menina. Poxa, passei de cheiro a flores pra chorar descascando cebolas em menos de um minuto. Cadê aquela glória? Ai, tá aqui. Ai. Eu quebrei o castigo favorito do meu pai. A minha mãe vai pular de alegria, mas o meu pai vai me botar de castigo. Olá, cheguei. Eu vou sair daqui. Senhorita Clathmaster, foi gentil e me deixar sair cedo. Eu estou ficando bom, eu só preciso de mais algumas aulas. Ai. Sou eu, Lulu, em cima da árvore. O que você tá fazendo aí? Me escondendo. Eu quebrei o melhor castigo do meu pai e ele acabou de chegar em casa. O que eu vou fazer, Bolinha? Que tal você descer? Assim seus vizinhos não vão pensar que eu falo com as árvores. Ele está falando com uma árvore. O que está acontecendo? Tá legal. Não é só a Lulu. Lulu, não existe nada a fazer além de encarar a música. Ei, por falar em música, a senhorita Clathmaster me disse que a música amansa as feras selvagens. E daí? Onde está o meu castigo? Quando um animal selvagem ouve uma música suave, ele fica manso como um gatinho. Então, se você tocar enquanto eu conto pro meu pai, ele não vai ficar furioso? Eu aposto que ele vai pedir pra você se calar pra poder me ouvir melhor, Lulu. Ah, eu sei onde você está. Alguém viu o meu cachimbo? Tem alguém em casa? Lulu, você viu o meu cachimbo? Não responda ainda, Lulu. Você é advogado dela? É, agora você já pode responder, Lulu. Sobre o seu cachimbo, papai, sabe? Eu estava descascando cebolas pra mamãe. Não toque, nem mais uma nota! Eu sou apenas um menino que não sabe o que faz. Continuando, sobre o meu cachimbo, Lulu. Eu estava descascando cebolas pra mamãe. Oh, pare! Pare com essa música! Eu sou apenas um menino inocente que tem paixão pela música. Bom, Lulu, você sabe ou não sabe o que aconteceu com o meu cachimbo? Eu estava descascando cebolas pra mamãe. Quando eu peguei uma... Volta, filha! Quando eu puser as mãos em você... Ah, isso vai realmente assustá-lo. Lulu, você tem ideia do que deu no seu pai? Ele está com raiva por causa do cachimbo. Tudo isso pelo cachimbo que eu quebrei? Pois eu estou muito contente. Agora todos vamos respirar mais fácil. E agora, Lulu, pela última vez, cadê o meu cachimbo? Como eu estava tentando explicar, papai... A mamãe tem uma coisa pra te dizer. Ei, essa madeira me deu uma grande ideia. Se eu puder fazer o senhor Palhares entender como a Lulu se sente... Talvez ele não seja tão duro com ela. Foi muita bondade sua perdoar a mamãe por ter quebrado seu cachimbo, papai. Como se eu tivesse escolha. Mas acho que não devia ter corrido atrás do Bolinha daquele jeito. Mas ele deve estar bem. Eu pisei no meu violino e quebrei ele... Porque o senhor estava correndo atrás de mim. Mas... mas... eu... 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 Ah, não, Bolinha. A culpa não é do meu pai. A culpa é minha. Não, a culpa é minha. Mas a mamãe quebrou o seu cachimbo, papai. Ah, foi a sua mãe? Ah, ainda bem. Eu não quebrei meu violino. Ah, já entendi. Bom, mas eu não. Sabe o que é, papai? Eu achei que tinha quebrado o seu cachimbo e tinha medo de contar. Aí o Bolinha me deu a ideia de usar o violino dele. Por quê? É melhor pegar o seu violino de novo, Bolinha. A feira selvagem precisa ser amansada de novo. Tá legal. Já repararam que sempre ouvem falar sobre homens da caverna? Homens da caverna faziam isso, faziam aquilo. Mas nunca ouviram falar sobre mulheres da caverna. Sabem por quê? Eu acho que é porque elas não viviam em cavernas. Não tem como uma mulher ser tão burra... a ponto de passar o dia todo lavando pedras, inserando o chão sujo e penteando a cabeça com pedregulhos. Eu aposto que enquanto os homens da caverna se juntavam todos tentando ver quem tinha as costas mais peludas, as mulheres estavam super à vontade em suas novas casas da idade da pedra. Mas não significa que eles não eram inteligentes. Afinal, eles descobriram o fogo. Mas só porque deram sorte de estar na caverna quando ela foi atingida por um raio. Mas só porque ela foi atingida por um raio. Mas só porque ela foi atingida por um raio.